E as minhas turminhinhas, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Tá sarradinha, colocadinha, ela tá querendo Para, vinha amor batendo Para, vinha amor batendo Fou batendo, fou batendo Para, vinha amor batendo Fou batendo, fou batendo Ela tá querendo, tá sarradinha, na petequinha Ela tá querendo, tá sarradinha, colocadinha Ela tá querendo, tá sarradinha, colocadinha Ela tá querendo, tá sarradinha, colocadinha Ela tá querendo, tá sarradinha E a gente menina, eu não gosto mais de festa, quero ver seu canal